Primeiro torneio do aniversário da cidade O assunto é empreendedorismo Estamos aqui na delegacia de Santana de Parnaíba com os policiais militares Cossane Rodrigues e o Faustino Qual que foi a ocorrência, Cossane? A ocorrência foi de um roubo ao estabelecimento comercial na rua Marica Marques no bairro da Fazendinha onde dois indivíduos entraram no estabelecimento fizeram um roubo ao comerciante e saíram disparados num corça vermelho Conseguimos abordar eles na Avenida Tenente Marques e abordamos, conseguimos encontrar o dinheiro no bolso de um dos indivíduos e a carteira do proprietário do estabelecimento no interior do porta-luva E qual que era o valor em dinheiro que tinha na carteira roubado? 434 reais em espécie Tem alguma coisa a ver com sair de dinheiro? Foi no comércio, né? Foi no comércio Tem mais ações desse tipo ocorrendo na cidade, não? Ações sim, ações de roubos, estabelecimentos comerciais e saídinhas de banco, né? Nos bancos que tem no bairro da Fazendinha Essa pessoa que vocês capturaram, eles têm um histórico policial? Não, não tem Nenhum dos dois tem antecedentes criminais São duas pessoas? Tá, qual a idade delas mais ou menos? Em torno dos 30 anos, as duas E eles são moradores aqui de Santana de Parnaíba? Não, não, moro no município vizinho, Cajamar Cajamar Ok Ok Primeiro torneio do aniversário da cidade E o assunto é empreendedorismo